Na Suprema Oração Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração Ora, irmã, ora e sem cessar Os não sabeis a hora em que o Senhor virá Ora, irmã, ora e sem cessar Os não sabeis a hora em que o Senhor virá A oração é a palavra que sai do espírito e da alma A oração é a chave que abre as portas do céu O crente que ora tem certeza da vitória E os seus problemas todos vão embora Ora, irmã, ora e sem cessar Os não sabeis a hora em que o Senhor virá Ora, irmã, ora e sem cessar Os não sabeis a hora em que o Senhor virá Ora, irmã, ora e sem cessar Os não sabeis a hora em que o Senhor virá Ora, irmã, ora e sem cessar Os não sabeis a hora em que o Senhor virá Agora, irmã, ou sem cessar Os não sabeis a hora em que o Senhor virá O que é isso?